Olá, tudo bem com você? Aqui é a professora Ana Cláudia Machado Silva e seja muito bem-vindo aqui à Academia de Radiologia. Você tem alguma dúvida sobre os efeitos biológicos das radiações ionizantes nos seres vivos? Nesse vídeo eu quero te mostrar passo a passo quais são os efeitos das radiações ionizantes nos meios biológicos. Se você tem alguma dúvida se as radiações causam bem ou mal aos seres vivos fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. Como professor há mais de 20 anos eu quero te ajudar nessa jornada em busca de conhecimento sobre as radiações ionizantes. Quero te mostrar de uma forma que você não aprende no seu curso tradicional. Quando você conhece os efeitos das radiações ionizantes você não fica com dúvida ao ver e ouvir alguns mitos que falam por aí sobre o que realmente a radiação causa nos seres humanos. Então vem comigo para a gente aprender mais sobre esses efeitos biológicos dessas radiações. Se você está comigo aqui nesse canal acredito que você não tem dúvida nenhuma sobre os benefícios das radiações ionizantes com tudo que a gente já viu até agora. O que eu vou te mostrar então são justamente esses efeitos biológicos e aí depois a gente vai aprender a questão da proteção radiológica. Então vamos lá ao nosso conteúdo. Então para a gente começar aí esse papo é importante que a gente saiba que os efeitos biológicos que a gente vai falar aqui nesse vídeo eles dependem de alguns fatores. Vou colocar alguns deles. Lembrando que nesse vídeo eu não vou esgotar esse assunto. Sempre há mais conteúdo a ser aprendido. Então a gente vai fazer aí uma abordagem e eu quero te mostrar uma visão geral sobre esses efeitos biológicos. Então quando a gente fala desses efeitos biológicos eles dependem de alguns fatores que a gente precisa conhecer agora. Depende da dose total que o indivíduo vai receber. Então depende de quanto de radiação ele está recebendo. Depende também se essa radiação que ele recebe é aguda ou seja de uma única vez ou ela é crônica. Ela é recebida em frações por exemplo aos poucos como no caso dos trabalhadores. E também se essa radiação que é recebida ela é localizada ou seja numa região ou ela é recebida no corpo inteiro do indivíduo. Então veja que falar em dose alta que a pessoa foi exposta à radiação não é suficiente para a gente afirmar qualquer coisa que seja sobre os efeitos biológicos. Veja que tem dependências em relação a eles. Agora eu quero te mostrar as características gerais desses efeitos biológicos. Então vamos lá. O primeiro que a gente vai ver aqui é a especificidade. O que isso significa essa especificidade? Significa que os efeitos que são causados pelas radiações não são exclusivos das radiações. Por exemplo, a síndrome aguda da radiação que pode provocar dependendo da dose pode provocar e se for uma síndrome gastrointestinal pode provocar vômito e diarreia. Quer dizer, a questão do vômito e diarreia não é causado só pela radiação. É causado também por outros agentes. Não existe um efeito exclusivo causado pelas radiações. Também são causados por outros agentes. A próxima característica aí que a gente vai ver é justamente a reversibilidade. O que vem a ser a reversibilidade? Ela é justamente o reparo das nossas células. Então o nosso organismo, as nossas células têm a capacidade de se reparar por um dano causado pela radiação. E aí de novo, é lógico que isso vai depender de alguns fatores. A gente já viu lá atrás alguns deles. Então eu não posso afirmar que qualquer dose, qualquer quantidade o organismo vai reparar. Tudo depende de uma série de fatores. Mas saiba que o nosso organismo tem mecanismos de reparo. É por isso que a gente tem os benefícios aí das radiações ionizantes. Ao realizar um exame, receber um diagnóstico, a pessoa receber um tratamento e aí ter a cura, por exemplo, de um câncer. Então esses são os benefícios. E aí as células têm mecanismos de reparo. A próxima é a transmissividade. Aí as palavras são enormes e às vezes difíceis de serem faladas. Mas esta outra característica, que o dano causado, por exemplo, pela radiação ionizante, ela não se transmite. Por isso a palavra transmissividade. Não há transmissão. Então se a pessoa tem uma radiodermite, por exemplo, que foi causada pela radiação, né? Uma queimadura causada pela radiação, que o indivíduo, por exemplo, que passa por uma radioterapia, pode ter. Dependendo da dose, na pele ele vai desenvolver a radiodermite. Quer dizer que isso não vai ser transmitido, né? A pessoa pode tocar, ficar perto e não vai haver nenhum tipo de transmissão. Então isso é muito importante saber. Com uma pessoa que tem qualquer dano causado pela radiação, isso não vai ser transmitido. O outro é radiosensibilidade. Isso é muito importante e aparece em vários contextos aí. As nossas células têm diferentes graus de sensibilidade. Algumas são mais sensíveis às radiações, outras são mais resistentes, que a gente pode chamar de radiorresistente. Então o estudo, então, dos tipos de célula e a sua sensibilidade em relação à radiação é estudado, por exemplo, pela radiobiologia. Veja quanta coisa é interessante e quantas conexões a gente pode fazer. É justamente isso que eu gosto de fazer aqui. Conectar algo que a gente está aprendendo aqui com outras áreas e com outras coisas relacionadas às radiações. Isso é um diferencial, não ter um conhecimento fechado, olhando só em uma direção, mas sim ter uma visão bem global de tudo. O próximo aí, a próxima característica são os fatores de influência. O que quer dizer isso? Depende também aí da idade do indivíduo que está recebendo essa dose, do sexo, se é homem, se é mulher. Depende do estado físico, ou melhor, até do estado clínico, se é uma pessoa saudável, se é uma pessoa que tem a saúde debilitada. Então esses fatores, e aí a questão da idade, se é um idoso, se é uma criança, se é um adulto, se é um adolescente. Porque ao longo da nossa vida nós temos períodos também de maior e menor sensibilidade em relação às radiações. Então isso influencia, por isso fatores de influência. Próxima característica, tempo de latência. O que é esse tempo de latência? Então está lá, momento da irradiação e o surgimento do dano. Então também é um fator, também é uma característica aí que vai depender de doses, de tudo que a gente já está conversando aqui. Então a pessoa recebe a radiação e aí existe um tempo no qual o dano vai surgir. Não é de imediato, é de imediato quando a dose é extremamente alta. Então isso a gente chama tempo de latência. Recebeu radiação? Qual é o momento que vai surgir aquele dano? Então pode ser minutos, se as doses forem extremamente elevadas. Mas isso pode ter dias, semanas, meses e anos também, esse tempo de latência. E aí limiar, o que é esse limiar? Qual é essa outra característica aí chamada linear? O linear, veja lá, que é um valor mínimo para se manifestar. Ou seja, alguns efeitos para que eles se manifestem precisa de um valor mínimo que a gente chama de limiar de dose. Por exemplo, de novo, eu vou usar aqui a radiodermite. A radiodermite, que é essa queimadura, que é causada, esse dano na pele, que é causado pela dose de radiação, pela energia depositada ali, ela tem um valor mínimo para acontecer. Não é qualquer valor, né? Se fosse qualquer valor, uma pessoa que fizesse um raio-x ia ter radiodermite. Mas não, existe um valor mínimo, que é o limiar de dose na pele para o surgimento de algum tipo de efeito. Então, quando você ouvir a palavra limiar, lembrem que aí, e aí, lógico, nesse contexto de efeitos biológicos, limiar significa um valor mínimo para aquele efeito biológico aconteça. Bom, então agora eu quero te mostrar os mecanismos de ação dessas radiações, olhando agora como se a gente olhasse no microscópio e olhasse o momento em que a radiação chega naquele tecido, no organismo. Então, a gente está olhando aí especificamente para o DNA da célula. Então, a gente vai ampliar o nosso olhar aí, vamos aprofundar aqui como a radiação pode agir aí numa célula, por exemplo. E aí, especificamente o DNA, porque esse é bastante importante. Então, vamos olhar os dois mecanismos aí, que é chamado de ação direta e ação indireta. Então, o nome já sugere para a gente aí o que vai acontecer. Mas vamos dar uma olhada bem de perto aí o que está acontecendo. Então, quando a gente fala aqui do fóton, então, esse fóton a gente vai lembrar aí que é a radiação ionizante. Que aí pode ser, se está falando fóton, a gente está falando especificamente aí de raio-x, e estamos falando da radiação gama. Então, quando esse fóton, e aí pensando na ação indireta, é isso que a gente vai ver agora. Então, essa ação, vou escrever aqui, essa ação indireta das radiações, nós vamos ver agora como ela acontece. Então, essa radiação, ela incide, então, ela vai ter um mecanismo de ação de forma indireta. Ela atinge um átomo, ioniza esse átomo, ou seja, arranca um elétron. Como a gente já sabe, essas radiações ionizantes têm justamente essa capacidade de arrancar elétrons do átomo. Então, veja aqui que esse elétron foi arrancado. Esse elétron, por sua vez, vai aí no meio, nesse meio biológico, produzir, por exemplo, radicais livres. E os radicais livres são muito reativos. E aí, olha só, que esses radicais livres, produzidos por esse elétron livre, esse elétron livre no meio biológico, podem o quê? Danificar o DNA de uma célula. Então, veja que para acontecer esse dano no DNA da célula, precisou acontecer o fóton incidir em um átomo, arrancar um elétron, e aí esse elétron se recombinar, esse elétron causar aí algum efeito, e produzir aí esse radical livre. Aí sim, esse radical livre vai lá e danifica o DNA. Então, por isso, ação indireta. A radiação danifica o DNA de forma indireta, como a gente acabou de ver. Vamos olhar agora para o mecanismo direto, a ação direta da radiação ionizante. Então, nesse caso, o fóton incide no átomo, ioniza esse átomo, ou seja, esse elétron aqui vai ser livre, vai ser ejetado do átomo, e esse elétron vai lá e danifica diretamente o DNA. Então, por isso, então, é isso que a gente está vendo aqui nesse desenho, por isso é uma ação direta da radiação ionizante. Então, veja esses dois mecanismos, isso é o que pode acontecer em relação a efeitos biológicos da ação da radiação aí numa célula, como a gente está vendo agora. Então, agora vamos ver as ações de novo, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, vamos olhar aqui as ações dos efeitos biológicos nos seres vivos. Então, o primeiro aí, então, a gente tem etapas de ocorrência desses efeitos. Então, o primeiro deles, a gente tem aí os efeitos físicos. Então, observe, a gente vai passar o passo a passo aqui, então, a gente vai ver o primeiro. Então, a gente vai ver o primeiro aqui, que é justamente os efeitos físicos. Então, quando a radiação incide no organismo vivo, incide num tecido, nós temos o primeiro efeito que vai ocorrer, a gente pode pensar aqui em etapas. O primeiro que vai ocorrer aí são os efeitos físicos. Então, a energia incide e aí deposita, deposita essa energia. A gente está falando da radiação, radiação é a energia. E aí, a gente tem o processo de ionização. Então, tem formação de elétrons livres, íons e radicais, como a gente já viu. E isso tem uma absorção dessa radiação. Tem excitação também. E aí, a gente tem quebra das ligações químicas. E aí, a gente vai para a segunda etapa, que são os efeitos químicos. Então, nesses efeitos químicos, com a formação desses íons, devido à radiação ionizante incidir nesse meio, nós temos a imobilização e neutralização de íons e radicais livres, restauração do equilíbrio químico, indução de novas substâncias. Lembrando que isso ocorre em frações de segundos. Isso tudo é muito rápido. Tanto o efeito físico, quanto os efeitos químicos. Aí, nós vamos para os efeitos biológicos. Então, aqui seria a terceira etapa. E aí, nós vamos ter aqui os efeitos biológicos, que seria a terceira etapa. Nós podemos ter, então, a restauração do dano, pode ocorrer a morte celular, alteração do metabolismo local, daquela região que recebeu aquela dose. Podemos ter aberração cromissomial, armazenagem de informações. Lembrando que essas etapas, tudo que a gente está vendo, depende daqueles fatores que a gente já abordou lá no início. Então, aqui, para que esses efeitos biológicos ocorram, pode ocorrer em minutos, em dias e até anos. E aí, os efeitos orgânicos. Uma vez que o efeito biológico se estabeleceu, a gente tem lá os efeitos orgânicos. Aí, veja aqui, né? Indução de catarata, o próprio câncer. Então, aí vai aparecer os sintomas e aí as doenças relacionadas a esses efeitos biológicos. A própria radiodermite, que a gente falou aqui. O câncer, né? Leucemia, a própria catarata e até mesmo os efeitos genéticos. Então, veja aqui, aí seria a última etapa. Então, aqui seria aí a nossa quarta etapa. Bom, agora a gente vai dar uma olhada geral em tudo que a gente já viu. E aí, olhando também o que pode, o que não pode acontecer e o desdobramento. Então, vem comigo aqui para entender aí sobre a radiação ionizante. Então, veja que aqui a gente tem uma escala de tempo. Vamos entender o que traz essa ilustração. Nós temos uma escala de tempo, temos aqui lesões, as respostas imediatas e as respostas tardias relacionadas com toda essa escala aí de tempo. Pensando que tudo vai começar com a radiação ionizante incidindo no tecido humano. Então, vamos olhar aqui cada uma das etapas. Então, acompanha aqui comigo. Então, a radiação incidiu, nós vamos ter a radiólise da água. Então, aí nós temos aí o efeito indireto, ou seja, a ação indireta que a gente aprendeu lá. E aí, a produção do radical livre. Então, esse radical livre, lembrando, ele vai lesar aí o DNA. Se esse DNA não se reparar, não conseguiu se reparar, o que nós vamos ter na sequência? Veja que a ilustração, ela tem uma sequência. Então, olha só, essa ilustração, ela é muito bem feita, ela é muito didática, é do livro do Tauato, é muito boa para estudar. Porque veja assim, que aqui, se o DNA não se reparar, ou seja, sem reparação, nós vamos ter o quê? Um efeito letal. E aí, a morte celular. E aí, com essa morte celular, a gente tem a patologia do tecido, porque as células começam a morrer. E aí, acontece a patologia do tecido, a doença no tecido. Agora, vamos voltar aqui. Se o DNA tiver uma reparação de efeito... Opa, mas que feio isso aqui. Aí, o que pode acontecer, o DNA pode ter um reparo defeituoso, uma reparação defeituosa. Vamos olhar as possibilidades. Aqui, se a mutação for não letal, aí não é eliminado pelo sistema imunológico, não é letal. Aí, se atingir células somáticas, ou seja, células que formam o organismo, vai ocorrer um câncer. Caso aí não aconteça, não é eliminado pelo sistema biológico, e aí for uma célula germinativa. Aí, a gente tem uma anomalia genética, caso aquela célula seja utilizada para reprodução. Aí, a gente tem modificação das características genéticas. Então, aí é nos descendentes. Por isso aí, a gente está falando aqui, né, de efeitos genéticos. Bom, vamos voltar para cá, na reparação defeituosa. Então, aqui a gente viu para não letal. Agora, aqui, ó, se ocorrer a morte celular programada, que é o que a gente chama de apoptose. Então, aqui a célula morre e acaba o efeito. Aqui, ó, pode acontecer, ainda na mutação não letal, ela pode ser, essa célula pode ser eliminada pelo sistema imunológico. Aí, não tem sequência, acaba aqui, a célula eliminada, acaba aqui e pronto, acabou. E aqui, a reparação normal. A célula consegue se reparar, e aí a gente tem a sobrevivência celular normal. Então, veja, essa é uma ótima figura para a gente estudar. Então, e aí para a gente guardar e observar quais são os efeitos, aí, de uma forma geral, das radiações ionizantes. Bom, então, eu sei que essa aula ficou longa, então, eu espero que você tenha aí entendido sobre os efeitos biológicos das radiações ionizantes dos seres vivos. Tudo o que pode acontecer, do que depende, e isso vai te ajudar muito nessa visão global sobre esses efeitos. E aí, te ajuda muito a não acreditar em determinados mitos que são falados por aí. Porque muito se fala em relação aos malefícios das radiações. E aí, a gente precisa olhar para os benefícios e olhar para essa parte que é muito importante, e a proteção radiológica vai fazer com que tudo isso que a gente acabou de ver aqui seja minimizado e não aconteça. Então, qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários abaixo. Gostou desse vídeo? Deixa um joinha. Se esse vídeo foi uma aula para você, deixa aqui nos comentários para que a gente faça mais conteúdos dessa forma. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau!